Vamos trabalhar dentro do menu Sistema, agora a opção Caixa de Mensagens. Essa tela mostra todas as mensagens provenientes de atualizações do Magento, como por exemplo, novos releases e alertas de atualizações emitidos automaticamente pelo site magentocommerce.com. Dessa forma, você deve sempre ficar atento a essa página para estar em dia quanto às atualizações do sistema e se prevenir de futuros e eventuais problemas.